Eles não têm rica com a gente? Não. Então... Eu quero todo mundo subir a tag e falar João e Conso gostem da Ana da Carol. Eu não quero ela. Tratem a Carol e a Ana também. Não brinquem com ela. O que que tá falando? Querem saber os outros quartos. Eu não sei direito ainda os outros. Eu acho que vai ficar... É... É Prima Lu. Prima Lu. O Paulo. Paulo. E... Mais uma pessoa que vai chegar. E mais uma pessoa que vai chegar. Outra é de uma Zoco, Rafa, Colin. E mais uma pessoa que vai chegar. Mais uma pessoa que vai chegar. Então, tem isso. Tem gente chegando. Exatamente. E os quartos não tão cabendo. Porque a divisão não foi feita pensando em tanta gente. Aí vai ter o Alan. O Alan, o Cadu e mais uma pessoa que vai chegar. Mais uma pessoa que vai chegar. Chega a gente pra caralho. Graças a Deus eu trouxe as necessárias. Eu não. E eu sou feita. muito bom. Então, agora eu vou dobrar. Os casais vão ficar iguais. O que que estão falando? Eu não sei. O que aconteceu? Ontem teve gente que causou na festa. E aí... Falou que ia remanejar os dois. Não. O que é tão sujo? Tem sapato, velho. É, tem sapato. Te botar, te botar, te botar. Coloca, coloca, coloca. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Como é que você tá fazendo? Eu tô primeiro fazendo isso e depois eu vou passar pra bala. Entendeu? Aham. Você tá fazendo burra? Do que? Você tá fazendo o que eu tô fazendo? Não. É que você não fez necessárias. Eu tô fechando primeiro as necessárias. Entendeu? Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Ai, filha da puta. E aí... O que aconteceu? A gente vai trocar de quarto. Aí a gente tá arrumando as coisas. Mas o que que aconteceu? A gente vai trocar de quarto. Eu acho que isso não vai ficar. Só sei que teve gente que causou. Isso aí é tudo meu, será? Hum? Isso aí é tudo meu. Isso aí é tudo meu. Isso aí é tudo que eu tô fazendo. Tô com uma cara de cu. Puta que velho. O que é? Eu tô com uma cara de cu. Tá lá? Eu tô com uma cara de cu. Não, tô. Eu sei que eu tô. Ah, tá. Um pouquinho. Eu não sei como é que vai se sentar. Tipo... Em qual quarto vocês vão ficar? A gente tá num quarto lá embaixo. E o quarto é menor. É, o quarto é tipo assim. Não tem nem como você virar a cara. Entendeu? É que a gente tá num quarto muito grande. É. Eu fico muito longe das pessoas da cama. Às vezes nem dá pra ver quem tá no quarto. É, e aí tipo assim. Se por exemplo a gente brigasse. Vai acontecer. Vai acontecer. Aí a gente dividiria os colchões. E daí eu dormiria junto. Lá não dá pra fazer isso. Porque são quatro camas coladas uma na outra. Como se fosse tipo uma grande cama de casal. Só que duas é pra baixo. Tá? Então é tipo uma depressão. Que é a nossa também. Ai que caralho! Nu! Lá não tem varanda pra pendurar. Nossa, é verdade. Ah não, tem sim, acho. Não tem. Isso é bem legal. Ah? Vai ser bem bom. Sim. Adorando. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Cagalha então, vai. Cagalha. Até as calcinhas a gente vai ter que tirar correndo. Vai ter o quê? Até as calcinhas a gente vai ter que tirar correndo. Por quê? Como assim? Tipo assim, que as vezes a gente esquece calcinha aqui ó. Ah, e a gente pega depois de alguns minutos. Ai, mas eu... A gente não pode ter esse vacilo. Ai, eu não quero dormir com... Ai, eu vou deixar elas penduradas secando no box também. E gente, quem que deu beijo triplo? Eu não vi. Eu não vi, mas eu acredito na cocó. Também. Eu acredito muito na cocó. Ela falou que tem beijo triplo, porque tem beijo triplo. A Pri é incrível. Sim. Tô me separando. Bom, é isso aqui que eu tenho que arrumar agora. Quem vai ficar com a mola aí é a Pri. O Paulo e mais uma pessoa que vai chegar. Eu acho que foi sorteio também. Ou não. Não sei. Aí eu vou fazer o seguinte. Como lá não vai caber, porque não tem espaço para todas as roupas dos quatro que vão ficar. Eu vou colocar uma mala. Todas as roupas que eu realmente vou usar ainda. E roupas que eu não vou mais usar ainda. Então... É isso. Essa calça, por exemplo, pode ser que essa eu vou usar. Porque ela ainda... Calça repete, né? A gente pode repetir calça. A luz aqui é difícil porque em vídeo... Vamos fazer isso. Deixa eu ver se é mais simples, né? A Pri e Lu fica juntas. Gente, vocês podem parar de, por favor, me deixar triste? Fica a Pri e Lu fica. Até porque a gente vai ficar o dia inteiro juntas igual sempre. Só que agora em corte diferente. E também porque... Eu acho que colocaram assim porque a Malu vai precisar sair alguns dias da casa, entendeu? Carol, posso mandar presente? Pode. Estão separando o quarteto. Você e a Ana são irmãs ou amigas? Irmãs? Nenhum dos dois. Ah, que massa. Acho que depois dessa divisão a gente vai ser mais que a Miu. A gente vai ser assim, best friends forever. O que que pariu? Qual a chance de usar esse vestidinho aqui novamente? Bem... O Palmeira é lindo. Mas não sei. A gente não vai ter evento pra isso. É. Você tá assistindo sério? Tô. Eu não posso fazer nada disso, eu já sei. Por isso que eu vejo tanta série. Tô. Luzinha amarela. Deixa eu colocar a pisa. Mais pra cá. Agora eu posso ver. Quem não vai ficar no quarto de vocês? Eu, Ananda, Joãozinho e Coutinho. Só que eles tão odiando. Eles tão odiando, gente. Tipo assim, eles tão muito mal. Não tem noção. Eles tão tipo assim, arrasados. E aí... A gente vai fazer uma rebelião, entendeu? Porque a gente é legal pra caramba. Sabe? A gente é super divertido. A gente é super autoestral. A gente assiste Friends. Eu não tô entendendo qual que é a revolta. Eu não tô entendendo. Só que aí a revolta deles tá deixando a gente revoltada. Sabe? Que é justo também. Poxa. Quem causou? Eu tenho pra mim que foi a Jessie Chan. Você aposta em quem que causou ontem? Eu? É. Não sei. O que aconteceu? Eu aposto na Jessie Chan. Pode ser. A Coco falou que ela dormiu embaixo da árvore hoje. Sério? Teve gente que quebrou coisas. O lustre. O que que aconteceu? Eu nem entendi direito que quebrava o lustre. Que era uma parte, né? É. Sabe o quê? Eu sei quem foi. É. Mas é que eu não ouvi ele quebrado. Eu ouvi. Mano, foi mó barulhão agora. Enfim. Eu acho que eu estou usando essa calça aqui. Que é bem quente pra porra. Mas pode ser que eu ainda vou subir. Esse vestido é bonito, né? Pode ser que eu usei ele ainda. O Alan vai pra mim que ir com o Cadu e com uma pessoa que vai chegar. Uma pessoa que vai chegar. Um... Um... Fai. Um, desfaz. Como foi a festa? Foi legal Não, foi legal Né? Meu Deus, esse cara dá um dia muito bom Vai, faz uma reação Para a festa de ontem Cadê você? Faz uma reação para a festa de ontem Fala de novo o que você falou Peraí, como é que sai disso? Faz uma reação para a festa de ontem Não, fala o que você falou Faz uma reação Não, fala o que foi com você Como que foi a festa de ontem? Foi legal Foi legal, né? Aconteceu alguma coisa, né? Calma Aranda, quando você conheceu a Carol? Quando o que? Quando você me conheceu Na festa da Bibi Foi, né? Foi Na festa da Bibi De aniversário da Bibi Aquela que teve vermelho Quem era solteiro E branco Foi nessa festa mesmo Da ideia, meu Da ideia Você nem tinha ido para casa ainda? Eu nem estava no chão ainda Não? Não Essa festa foi Acho que Em maio Abriu logo assim Voltou, né? Tem que te aprovar Roupa de academia Nunca usei Nunca usei Abre isso Que lindo Que lindo Você vai usar isso aí onde? Não sei Não é lindo? Lindo Bem sacada Bem sacada Bem carinha Bem carinha Tô perdida Que roupa você vai usar no Natal? Você já sabe? No Natal? Não, na seca Eu tenho aqui de Natal Não Não fiz essa roupa Puta que pariu Ah, pode ser Já sei que roupa eu vou usar Vai ser isso aqui Foda-se O meu é esse aqui Ó Uma fenda Lindo Eu esqueci que tinha essa Que bacana Não vai caber 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 não adianta dobrar agora porque chegando lá vou socar tudo faz pra eu acredite alguém já ficou com alguém da casa? sim sim né? vai, todas as perguntas eu só vou falar sim ou não, tá? vai, você pode perguntar sim ou não vai, você pode perguntar sim ou não não sei como é que eu me mudou isso é isso? é isso 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 Vamos lá. Voltou, né? Ficou com a Pri na casa? Não. Vamos lá. 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 lugar que a gente ia pra lá pra ficar conversando e tal. Agora tem mais quartos no andar. Tem mais quartos no andar. Dá pra gente invadir muito mais. É pra tudo meio casal, né? Mas dá pra invadir. O que que é isso aí você tá comendo? Chocolate. Vou dar um pedaço. Que gostosa. É meu geladinho dentro. É. Juba? Tá, então vou começar a descer as coisas. Gente, queria sua companhia. Amo vocês. Beijo.